Voto, vereadora Gladys Frisco, a palavra. Eu quero parabenizar o vereador Lucas, porque eu acho que esse conselho aí, pra mim, nunca funcionou, tá? Porque nós, aqui no Desil Risco, solicitamos, vai ter um pedido meu aí sim, se esse relatório vier até suas mãos, a respeito da estação férrea do Desil Risco. Era uma estrutura linda, era uma casa linda, aonde não foi conservada e não foi permitido que a comunidade cuidasse desse bem público histórico. Então, parabéns, votarei favorável, vereador Lucas. Pra declarar, voto o vereador Sandro com a palavra.